A gente estava trocando uma ideia no intervalo e você gravou uma mensagem para os amigos empreendedores meus lá do Rio. Você basicamente disse que todo mundo tem mais a que viver a vida em ordem, não se deixar levar pela conjuntura econômica do país como um todo e fazer o seu, independentemente disso, a despeito disso. Mas o fato é que o país finalmente está saindo de uma recessão econômica brutal e eu quero saber se durante aquele período houve impactos concretos na tua produção, no teu negócio. Na Cacau a gente está sempre crescendo, porque tem muita oportunidade, você abre mais lojas, etc. Agora, é uma preocupação grande, muito grande nossa, que cada franqueado nosso seja bem sucedido. Portanto, cada loja tem que vender mais de um ano para o outro, que vai aumentar o custo, os dois grandes custos da loja, fora o imposto, que é imposto, mas é a alocação e o custo da mão de obra. Esses dois custos vão aumentar, pelo menos a inflação tem repasse. Então, a gente tem que fazer essas lojas venderem mais, tá certo? Então, nesses últimos anos, o que eu falei para a galera lá do Rio, que eu repito sempre o seguinte, gente, o problema é o problema para todo mundo. Se o dólar está alto, está alto para todo mundo. Se o Cacau na Boa de Nova Valores cresceu, cresceu para todo mundo. Tudo que é problema é para todo mundo. Então, desde que você trabalhe certo, que eu não curto quando o camarada entra e não joga o jogo direito, com as questões tributárias, tem que pagar imposto, eu sou super, a Cacau Show é absolutamente correta sobre todos os sentidos. Mas, a questão é a seguinte, eu acho que a gente tem que buscar alternativas. Então, sim, diminuiu o fluxo nos shopping centers, então a gente criou a venda direta ao consumidor através de revendedores. Então, as nossas lojas agora têm revendedores que vão levar. A gente sempre fala, às 10 da manhã não entra ninguém para comprar chocolate no shopping, mas o custo já está valendo, o taxímetro já está rodando. Então, a gente consegue achar solução para esses problemas, tá certo? Então, foi mais difícil esses últimos anos, mas a gente, quando tem uma dificuldade, o nosso papel como empreendedor... Uma vez, uma grande franqueada nossa, que a Grazi é presidente do conselho, a Rô, conselho de franqueados, que a gente tem conselho de franqueados, conselho de administração, a gente tem uma governança incrível, falei, não tem um dia que você acorda meio para baixo? Eu falei, Rô, quem tem 12 mil pessoas nas costas, amigo? Não tem essa opção, é uma opção que não existe, é nenhuma das anteriores, entende? Quantos funcionários você tem? Nós temos 2 mil na indústria e 10 mil na rede de lojas franqueadas, tá certo? Então, esse é um negócio de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas acordaram hoje para levar carinho, vender chocolate e ser bem-sucedidos. Se contar a família, é uma cidade, né? Ah, não, os fornecedores e tal, dá para mais 50 mil. Então, tem esse ponto, sabe? Eu acho que o problema está aí, temos que achar a solução. Só acho que o Brasil tem um problema de burocracia. Eu não tenho nenhum problema com imposto. Cara, imposto tem que pagar imposto. Se não usar bem o Brasil, é outro problema que a gente tem que votar e resolver. E acho que está caminhando, não do jeito que a gente gosta, mas está caminhando, tá certo? Mas, o problema do Brasil, eu acho, é um pouco dessa burocracia. Eu estava de manhã no comitê de risco, agora das 8 às 11. A gente tem comitês dentro do conselho. Eu repito, é uma empresa com uma governança muito direitinha. Sem necessidade, porque não é uma empresa aberta, entende? Mas, a necessidade, porque 12 mil pessoas aqui, eu preciso dividir um pouco dessa história com as outras pessoas. E me trouxeram um dado aqui, que é o seguinte. No Brasil, enquanto você usa 7 pessoas, para cada 7 pessoas no Departamento Fiscal das Empresas, nos Estados Unidos tem uma, é 7 para 1. 7 para 1. Então, assim, por quê? Porque é uma complicação do cacete. Aliás, ontem, o governo do Mato Grosso tomou uma decisão muito bacana, porque eles tinham um monte de tributação de CEM, e eles falaram o seguinte, agora é 42 para todo mundo, por cento, entendeu? Então, de MVA, Margem de Valor Agregado. Então, eu acho que o Brasil precisa de caminhar nisso, em simplificar as coisas. Às vezes, a gente faz uma obra de 90 dias para ter uma loja, a loja está pronta para abrir, e não liberaram ainda o CNPJ. São Paulo já resolveu isso na época do Dória aqui, tá? A prefeitura que resolveu. Mas outros lugares do Brasil não resolveram ainda. Então, uma burocracia... Mas não é de propósito para dar dinheiro para os... Olha, é uma tese. Só que, assim, quem não dá dinheiro não abre a loja, entendeu? Que é o nosso caso. Aí você fica com a loja 15, 20 dias lá, pronta para atender, para gerar imposto, porque se ela vende, ela gera imposto, né? Então, esse é um pouco do problema, na minha visão, um pouco do problema do Brasil. Mas acho que está andando, acho que... Pô, está num momento bem legal, 2020 vai ser um incrível. No financiamento, você usa recursos próprios, que eu acho que a empresa opera no positivo. Mas vocês chegaram a usar alguma vez alguma fonte de governo, BNDES, disso? Como que você vê essa, de certa forma, a economia do país, né? Porque a gente tem alguns indicadores bons. Hoje, por exemplo, saiu a produção industrial, saiu um número positivo. Semana passada tinha um emprego. Por outro lado, você falou que o movimento do shopping está caindo. O que você espera da economia do país? Você está otimista? Você deve aumentar seus investimentos no ano que vem? Sim, claro. Você vê que legal que é o jeito de olhar a vida. No final do dia, é o jeito de olhar a vida. Porque o shopping está caindo. O que a gente fez? Fez lá uma loja de 500 metros, que parece estar dentro de uma selva de chocolate. Está onde? Fizemos no Morumbi e já estamos com 16. Em um ano, fizemos, a nossa turma, 16 lojas de 500 metros quadrados, já em vários lugares do Brasil. Tem show de jazz, tem aula de fazer chocolate, tem espaço infantil ali para as crianças curtirem, tem teatrinho. Então, assim, cara, tem um problema, está faltando fluxo. Você sabe o que aconteceu com o nosso curso de aluguel nessas megastores? Diminuiu. Porque o shopping precisa disso. Então, entende o cenário. Agora, irmão, dá para fazer isso se você não se dedicar 150%? Não. Não, mas você se dedica para cacete. Não, é que a gente falava agora do que é empreender, etc. Você tem que acordar e dormir vendo possibilidades. A semana passada eu estava numa feira, retrasada, nos Estados Unidos, de parque de diversão. Quer dizer, o que eu posso levar de conceito de diversão para dentro de uma loja? Legal. Tem que realmente pensar fora do óbvio, entendeu? Entendeu? Mas...